E aí galera, beleza? Flush chega a ser aqui pra vocês e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que na realidade não é gameplay de nenhum jogo. Na realidade é só um aviso pras pessoas que curtem a série de Fallout 3 e acompanham ela. Então se você não é uma dessas pessoas, acredito que esse vídeo não seja pra você, mas se você quiser assistir, você pode assistir sem problema, obviamente. Enfim, esse vídeo eu tô fazendo pra explicar porquê não tá trazendo mais vídeos de Fallout 3, ok? Deixa eu baixar um pouco o som aqui do jogo, que ele tá bem alto. Enfim, muitos de vocês vêm me perguntando cadê os vídeos de Fallout 3, cadê, 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 onde tá, porque você parou, o que aconteceu. E o que aconteceu foi, eu vou explicar pra vocês o porquê eu não tô fazendo esses vídeos. Acontece o seguinte, eu recentemente troquei de computador, fiz um progredito pra um computador muito melhor, e enfim, até aí tudo normal. O meu jogo Fallout 3 é o Game of the Year Edition, o jogo da edição do ano, né, comprado pela Steam, que é um gerenciador de jogos multinacional, enorme, super confiável, que eu uso faz muito tempo e adoro o serviço, enfim, sem problema nenhum. Maior pra essas pessoas já devem conhecer, por sinal, a Steam. Até aí tudo bem. Eu instalei o jogo normalmente, porém, quando eu fui jogar, né, o jogo, ele tem, no computador, ele tem uma coisa que é chamada, ele tem uma integração com o chamado Windows Live Games, né. Esse Windows Live Games é o serviço da Microsoft, né, que é junto com o que eles fizeram junto com o Fallout, no qual você tem que ter uma conta onde você coloca o key, né, o CD key, que é a chave do jogo, que você recebe quando você compra o jogo. E eles autorizam o seu jogo, enfim, você pode jogar. O que acontece é, eu troquei de computador e toda vez que eu tento, vocês podem ver aqui no meu jogo, que ele não dá opção pra continuar. Mesmo eu tendo trazido no computador antigo, eu coloquei ele num HD externo e joguei no meu computador novo o save antigo, ele tá no meu computador, tá na pasta certa, não dá opção de continuar, não dá opção de carregar e não dá opção de entrar nos downloads, que é onde estariam as DLCs do jogo Game of the Year, né, que vem junto com todas as DLCs. Eu não tenho como acessar isso. Por quê? Porque até onde ele sabe, o jogo é um jogo falsificado, ou seja, eu não tenho um código pra ele. E eu vou mostrar pra vocês o porquê. Se eu entrar aqui no Windows Live, eu vou entrar na minha conta... Vamos lá... Não, tá errado isso aqui. É aqui... Não, é essa. Desculpa a demora que eu tenho muitos e-mails. Mas enfim, eu entro aqui, e quando eu entro, ele fala que tá fazendo o download do perfil, que pode demorar alguns minutos. E aí, quando eu tento entrar, aparece isso. Não é possível entrar porque a chave do produto não é válida. Digite uma chave do produto válida. Ou seja, e aí ele aparece esse monte de zero, mesmo eu já tendo conectado nessa mesma conta... Mesmo eu já tendo conectado nessa mesma conta, quando tinha um computador antigo, eu já tivesse colocado o código que a Steam disponibilizou. Aí você fala pra mim, Fallout 3, por que você não vai na Steam e pega o código? Porque geralmente na Steam, quando você cumpre um jogo, você sempre pode acessar o seu código, a sua chave de CD, CDKey. Você sempre pode acessar a sua chave a qualquer momento. Quando eu tentei acessar a chave do Fallout 3, ele fica parecendo uma mensagem como ele estava tentando entrar em contato com o servidor, e ele não consegue, ou seja, ele não mostra a minha chave, que foi a chave que eu comprei e que me liberaram. Feito isso, eu entrei em contato com o suporte da Steam. O suporte da Steam disse pra mim, depois de muito tempo, e isso tá implicado por essa demora, né, de eu ter feito esse vídeo demorando tanto, porque eu tô entrando em contato com o suporte e eles demoram pra me responder. Eu fiz um post no meu Facebook há um tempão atrás, logo depois do suporte da Steam responder, mas acredito que muitos de vocês não viram por estarem me perguntando até agora. Mas enfim, eles me responderam, o suporte da Steam, falando que eles não fabricam mais o código do Fallout 3 e que eles não tem como me informar o código do jogo que eu comprei. E, porque o problema estaria com a Microsoft Games, né, com o Windows Live Games, e eu teria que entrar em contato com eles, porque o problema é com eles. O problema é que, mesmo eu achando que o problema era com a Steam, porque eles deveriam me informar a chave do produto que eu comprei, sendo que quando eu comprei ele tinha uma chave, então eles deveriam manter essa chave disponível pra mim quando eu quisesse. Tudo bem, eu fui lá entrar em contato com o Games for Windows Live. Depois de um baita tempo eu achei o contato deles, porque é muito difícil achar o contato. Entrei em contato. Demorou, responderam, dizendo que o problema é que eu tenho que resolver com a Steam, porque eles não tem como resolver isso, porque quem tem a chave, a posse da chave, é a Steam e não eles. Então, eles ficam jogando um pro outro, e nenhum dos dois resolve o meu problema. Eu não tenho como acessar essa minha chave de um jogo comprado, que eu utilizei já nessa mesma conta da Steam e da Games for Windows Live, no mesmo jogo, no Fallout 3. Eu não consigo acessar essa chave, eu não tenho mais como olhar no computador antigo, porque ele foi, como se diz, apagaram tudo dentro dele, esqueci, formataram o computador antigo, porque eu passei ele pro meu irmão. Ou seja, eu não tenho como mais acessar essa chave, eu não tenho como acessar meu contínuo, né? Mesmo se eu jogar um jogo novo, ele não me disponibilizaria pra salvar o jogo, então eu não teria como salvar. E mesmo porque eu já tava super avançado na nossa série, vocês sabem disso, e pra conseguir coisas no Fallout é muito difícil fazer igualmente, e na realidade impossível, porque tem várias coisas aleatórias do jogo. Ou seja, eu não tenho como continuar a série por culpa da Steam e por conta da Windows Live. E é isso pra mim. Pô, Fallout, então compra um outro jogo, né? O problema é que eu já tenho comprado. Se eu já tenho comprado, eu me sentiria muito mal de ter que gastar sei lá quantos reais de novo, porque não é barato, mesmo se a gente jogou antigo, não é barato, pra comprar um jogo que eu já comprei, que eu deveria ter direito essa chave. E eu acho isso bem chato da Steam deles não me disponibilizarem, acho na realidade bem ridículo, porque um jogo que eu comprei, uma chave que eles me disponibilizarem, deveria ficar disponível até se eu quisesse essa chave em 2500, se eu quisesse essa chave. Exagerei um pouquinho, mas que seja, se eu quisesse essa chave em 2020, se eu quisesse ela, eu deveria poder acessar ela contando que a Steam ainda existisse, digamos assim. E eles vão disponibilizando essa chave, sei lá, um ano depois de eu ter comprado o jogo. E isso é muito chato, porque eu não tenho como continuar a série, eu quero continuar, eu tô fazendo essa série na realidade pra provar pra vocês. Eu não tô mostrando na Steam, porque eu acredito que todos vocês vão acreditar em mim, que eu comprei o jogo meu, e o jogo é o original. Se vocês duvidarem de mim, vocês podem entrar na Steam, entrar na minha conta, que é Fallen Vegas BR, vocês me acham lá. Vocês vão ver que o jogo é comprado. E, enfim, eu não tenho como continuar a série. Se caso alguém tiver um código, uma chave de CD pra Fallout 3 de computador e queira me dar a chave por boa vontade, eu aceito, obviamente, agradeço. Mas eu não tô pedindo, porque eu acho que é sacanagem. Tanto minha pedir, como da Steam não tá disponibilizando essa chave pra mim, que é minha por direito. Mas basicamente é isso, gente. Esse vídeo foi só pra mostrar pra vocês o que está acontecendo. Eu vou continuar tentando resolver, eu não sei o que vou fazer a partir de agora, se alguém tiver uma ideia, na realidade, pode me dar. Por favor, me deem ideias, porque eu não sei mais o que fazer. E, basicamente, é isso, gente. Espero que vocês entendam. Porque não é minha culpa, que eu realmente gostaria de estar fazendo. Tanto que gostaria de estar fazendo, como eu tô jogando Fallout New Vegas direto, porque eu prefiro Fallout 3, mas como eu não tenho pra jogar, eu tô jogando Fallout New Vegas pra caramba. Só como eu já fiz o detonado, acho que não é válido trazer de novo o jogo aí pra vocês, porque já tem os vídeos, né? Mas, enfim, basicamente é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Eu não vou falar gostado, porque ninguém gosta dessa notícia. Quem puder dar o joinha, o favorito, pra me ajudar a divulgar e ver se alguém que ou tem uma chave reserva, ou trabalha na Steam, ou trabalha na Windows 4 Live, ou tem acesso a alguma pessoa que trabalhe, eu agradeço, se alguém puder me ajudar a divulgar. E, enfim, basicamente é isso, gente. Muito obrigado por ter me assistido até agora. Valeu, falou, até mais.